Oi gente! Tudo bom com vocês? Meus amores, eu já estou aqui no mapa, que é o mapa da cidade Gucci, eu vou deixar no comentário fixado o link dele E é nesse mapa aqui, onde a gente vai ver o novo cabelo grátis, gente Eu já ensinei vocês a pegar um outro item que teve aqui E foi muito bom, porque você vai precisar ter feito aquela missão pra desbloquear o cabelo Então vamos entrar aqui nesse container E vocês vão seguir, gente, até o finalzinho Quando você chegar aqui na metade do caminho, vai mostrar aqui umas instruções Pedindo aqui pra você ler a parede, pra você ver como funciona Então tá aqui, recupere o item, que no caso depende do item que você vai pegar Tem que colocar ele de volta no manequim, e aí sim você consegue o seu item, o GC Bom gente, a primeira missão que a gente teve que fazer, a gente pegou o sorvetinho naquele quadro ali E agora liberou o segundo quadro, onde a gente tem que fazer uma segunda missão Que no caso seria pra esse chapéu aqui Só que a gente chegou bem tarde, porque esse chapéu aqui já esgotou as cópias Então a gente mesmo assim vai ter que fazer a missão dele pra poder desbloquear o cabelo Então eu vou ensinar vocês a fazer a missão do chapéu Porque quando o cabelo desbloquear, vocês não vão conseguir pegar o cabelo Se vocês não tiverem feito a primeira e a segunda missão Então vamos lá, gente, vamos entrar nesse segundo quadro aqui, que é o que já liberou E aqui vai ser onde a gente vai fazer essa segunda missão do chapéu Que é obrigatória caso você queira pegar o cabelo aí, né gente No caso o cabelo ainda não tá liberado, mas vamos lá Aqui tem um puzzle, gente, e pra isso vocês vão procurar esses desenhozinhos que tem aqui O desenho vai ser diferente pra você, sabe? O símbolo Então no caso aqui, o número 1 aqui é uma xícara pra mim Mas a xícara ela vai mudar, pode ser um quadrado, pode ser uma bolinha Vai depender muito aí, vai ficar diferente pra cada um Então vamos fazer o seguinte, gente A cada uma dessas figuras, você vai ter que colocar igual nesse negocinho aqui Então o número 1 pra mim era uma xícara Então a gente vai girar esse aqui, olha Até ficar a xícara lá em cima Agora a gente vai atrás dos outros símbolos Pra poder ver qual é a sequência aqui Então eu achei um outro desenho aqui na parede E aqui tá falando que o número 4 também é uma xícara Então vamos lá mudar, gente, porque assim Se eu fosse procurar todos os papéis, eu ia ficar confuso Porque eu não ia lembrar Então eu decidi fazer um por um Mas aí você que escolhe Então o último aqui também é uma xícara Então vamos virar E como vocês podem ver, eu já completei Porque coincidentemente O número 2 e o número 3 já eram uma bolinha, gente Mas eu vou mostrar como vocês vão ver o de vocês Porque provavelmente vai ser diferente Então vamos ver mais um desenho nesse outro canto aqui E aqui vocês já conseguem ver, né? Que o número 2 também é uma bolinha pra mim E também o número 3 vai ser uma bolinha Mas eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão ver No caso agora pra gente ver o último desenho A última figura Vai tá naquele quadro ali, ó Só que a gente precisa da lanterna Que eu esqueci A lanterna ela fica bem lá no início Então a gente vai voltar aqui no caso, né? Porque eu esqueci E vamos pegar aqui a lanterna Agora a gente vai voltar até esse quadro E a gente vai ter que apontar essa lanterna pro quadro, gente E aí vai aparecer a última figura E a gente vai conseguir ver qual é a sequência ali no caso pra vocês Da terceira coluna Então vamos apontar aqui, ó Como vocês podem ver, pra mim a terceira coluna é um círculo Então vocês vão colocar aqui na ordem direitinho de vocês E depois que vocês fizerem isso Vai aparecer o chapéu aqui no meio, gente Se vocês fizerem a ordem certinha Então a gente vai pegar o chapéu E vai voltar lá pro início Lembrando, gente, ó Deixando claro que você vai ter que fazer essa missão aqui E essa segunda missão Caso você tenha interesse em pegar o cabelo Da terceira missão E você também não vai conseguir fazer essa segunda missão Se você não tiver feito a primeira Então é por isso que eu vou deixar aí no card E também no comentário fixado O tutorial É... Do primeiro quadro, né, gente? Que também foi bem facinho Agora a gente voltou aqui E vai devolver pra esse segundo manequim Então vamos colocar aqui, ó E como vocês querem o item limited Já acabou o estoque Mas se a gente tivesse conseguido vir aqui antes A gente ia comprar E aí que tá falando aqui Que ele já esgotou as cópias Mas enfim, gente Agora falta só o último cabelo Que ainda não está liberado Ele vai liberar, gente E a gente vai ter que entregar esse cabelo Nesse último manequim E como vocês podem ver O quadro desse cabelo Ele ainda tá bloqueado aqui, gente Dá falta um tempo Então no horário que eu gravei esse vídeo Faltava o quê? 23 horas pra poder liberar o próximo quadro E aí depois desse tempo O quadro vai abrir E a gente vai ter uma nova missão Pra fazer lá Infelizmente A missão pra poder pegar esse cabelo É ainda desconhecida Então assim A gente vai ter que descobrir Quando esse quadro for liberado Então a gente vai ter que entrar lá E ver o que vai ter que fazer Eu não sei, gente Se vai dar tempo de eu gravar vídeo Porque como esse cabelo tem 10 mil cópias É... Vai ser um pouco Assim, né, gente Muitas pessoas vão querer pegar Então não sei se vai dar tempo De eu gravar e postar Mas eu vou fazer o máximo possível Pra estar ajudando vocês Mas é basicamente isso, gente A gente tem que esperar esse tempo Aqui do quadro acabar Ele vai liberar E aí a gente vai conseguir ver a missão Pra poder pegar esse cabelo Tá bom? Mas enfim, meus amores É isso Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti